Ele decidiu ir para o Japão Porque o pai dele foi embora muito cedo Quando ele tinha um ano, um ano e pouquinho Nunca soube notícia mais dele Ele foi conhecer o pai dele aos 18 anos Que veio, reconheceu ele como filho Para ele poder ir no Japão Nisso o irmão dele mais velho já tinha ido também Aí era outro sofrimento Porque eu nunca tinha afastado meus filhos Mas quando eu trazia para o aeroporto Eu voltava chorando Porque era muito difícil Mas eu sempre sonhava, pedia a Deus Para dar um futuro melhor para eles Para não passar por aquilo que eu passei A ida do Japão ocorreu por alguns fatores Então aos 17 anos eu tive meu primeiro negócio Aos 18 eu já tinha quebrado pela primeira vez Eu entrei também e adquiri uma sorveteria Só que não estava indo muito bem Então mal conseguia pagar as contas Aluguel do ponto Não era ponto próprio E tinha um amigo do meu irmão Que ele morava no Japão A família dele era da minha cidade também E ele fez um convite para o meu irmão Para ir para o Japão Ele dava todo o apoio para o meu irmão E meu irmão aceitou Meu irmão foi o primeiro da família da minha mãe A sair da minha cidade E ir para o Japão para trabalhar E chegando lá o meu irmão me convidou Falou, olha, venha para cá Eu também vou te dar o apoio Vou te dar o suporte Não é tão ruim como parece No Japão também tiveram vida muito difícil Mas aí eu não via Então eu não sofria tanto E hoje eu me orgulho Por tudo que eu passei Porque valeu a pena, né? Você planta uma boa semente Você vai colher um bom fruto, né? A minha chegada lá foi Assim, primeiro eu estava com uma expectativa muito alta Era um país de primeiro mundo Um país que o idioma é totalmente diferente A cultura, tanto de alimentação E eu fui morar numa espécie de um albergue Que lá ele chama de Iriô Então era um prédio com vários quartos No começo foi um momento de muito sofrimento para mim Porque eu nunca tinha saído da minha cidade Eu não sabia o quanto tempo eu ia ficar lá no país Porque praticamente eu levei seis a sete meses trabalhando Só para pagar a dívida da minha passagem Não era só passagem Porque quando eu chegava lá Eles comprava roupa de cama, mesa e banho Comprava os uniformes que você utilizava na fábrica Você tinha que pagar E eu levei praticamente seis meses Para pagar passagem, pagar documentação Sair dessa dívida E eu fui com uma meta muito bem definida Que eu não queria voltar sem dinheiro Então eu tinha que administrar essa dor Esse sofrimento Essa tristeza Embora o meu irmão mais velho estava lá Mas eu estava longe da minha mãe Eu estava longe dos meus avós Eu estava longe de outros irmãos Da minha irmã mais velha e do meu irmão mais novo Eu estava longe do meu filho Meu filho na época ele estava com praticamente um ano e pouco Então assim, eu estava longe de tudo e de todos Então eu tinha que administrar tudo isso Para ir em busca do meu grande sonho Da minha grande realização Que era conseguir dinheiro Voltar com dinheiro Voltar com dinheiro Voltar com a cabeça erguida Para continuar contribuindo com a minha família e com todo mundo Olha, ele sempre foi um menino muito especial Muito comportado Tanto faz na escola, na casa Eu nunca tive problema nenhum Com nenhum deles Mas ele era comportado E hoje em dia Eu nem tenho como falar dele Porque, sei lá Ele é muito especial Para mim Ele procura transmitir para as pessoas Tudo o que ele aprendeu E eu acho que eu criei bem meus filhos Criei bem ele E hoje em dia Ele é um grande homem Eu divido o Japão em dois momentos da minha vida O primeiro momento foi que eu fiquei dois anos e dois meses E eu fui com uma mentalidade muito bem definida Que eu queria trabalhar o máximo que eu pudesse Então eu trabalhava 12, 14 Eu cheguei a trabalhar 16 horas Como peão de fábrica, operário Tive um momento que eu trabalhei na construção civil lá E eu lembro que era um ambiente aberto E eu trabalhava na época do frio Tinha maçarico Lembro como chama isso Eu pegava esse maçarico e passava na sola do meu pé Porque eu sentia muito frio Sentia muito frio E era uma maneira de Eu tinha os intervalos que eu pegava e aquecia isso E era perigoso, né? Poderia dar um choque térmico, né? Assim, eu tinha que superar aqueles ambientes Que eram os ambientes de Trabalhar arduamente Trabalhar uma carga horária muito elevada Essas atividades no Japão Eram as melhores Que se remunerava melhor Então, se você trabalhar em serviços pesados Trabalhar, por exemplo, em ambientes noturnos Eu trabalhei quase um ano e pouco Trabalhando só à noite Então, eu entrava tipo 8 horas da noite E saia 8 horas da manhã no dia seguinte Então, eu ganhava mais dinheiro Porque tinha os adicionais noturnos E outros adicionais Então, eu passei um período muito grande da minha vida Nesse período no Japão Só focado no trabalho E focar em ganhar dinheiro Ele era uma pessoa que saiu do nada E hoje em dia ele tem Cresceu muito, assim Eu admiro essa caminhada que ele fez Porque ele tinha tudo pra ficar ali Naquela mesmíssima cidade muito pequena Que ele morava, que ele nasceu E aí eu voltei em 2001 pro Brasil Com dinheiro E voltei a empreender no Brasil Então, eu me tornei sócio De uma rede de locadoras Eu tinha um grupo de amigos Que eu fui comprando a parte deles Numa discoteca E fiquei dono dessa casa noturna Não sei se chama discoteca Ela chamava discoteca, né? Antigamente Mas era uma casa noturna Mas era uma casa noturna Lá naquele momento Eu comecei a ter a primeira experiência No mercado imobiliário Eu nem sabia que mais tarde Eu ia me encontrar nessa profissão Então, eu comprava casinhas Em mau estado Reformava ela E vendia pro melhor valor Então, eu fui investindo em alguns negócios Reformei a sorveteria Que era o negócio que minha mãe ainda cuidava na época Só que eu ainda não tinha algumas habilidades Algumas competências Eu era um garoto ainda de 21 anos E em um desses investimentos Eu fiz um investimento errado E aí eu perdi tudo Depois de um ano e pouco Eu tava praticamente andando de carona De ônibus Devendo Com o nome sujo E voltei a estaca zero de novo Pensando o que eu faria da minha vida Novamente Mas eu entendia que eu era muito jovem E que eu tinha aí Um universo gigante aí pela frente E foi que eu decidi Retornar ao Japão Que foi uma saída Que eu tive naquele momento Naquele momento Eu tomei uma decisão na minha vida Que eu estava voltando pro Japão Pra honrar meus compromissos Pra conseguir dinheiro Pra ter um futuro melhor Mas sem sacrificar o meu presente Uma outra experiência Eu descobri Que eu também tinha uma habilidade De adquirir competências Que eu não tinha conhecimento na época Eu TOmei uma experiência Eu digo Eu te vi